BBE 22. Patrícia Abravanel aparece na Globo e alfineta Tiago. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade, se inscreva no canal e deixe seu like. Patrícia Abravanel estrelou uma campanha do Santander que foi ao ar na Globo. Durante o intervalo do Big Brother Brasil nesta quinta-feira, 3 de março, a apresentadora do SBT apareceu no Plim Plim para mandar um recado ao sobrinho. Tiago. No vídeo, a filha de Silvio Santos fala da participação do cantor no reality global e dá algumas indiretas a respeito da passagem de Tiago pelo programa. De acordo com ela, foi complicado perceber que ela disputava audiência com o próprio sobrinho. Além disso, falou em esconder segredos e finalizou o discurso dizendo que é a brava da relação. Foi complicado ver um sobrinho disputando audiência com a gente. Tudo bem pensar nele, mas tem que pensar nos outros também. Afinal, não tem por que ficar escondendo as coisas, né? A brava, a brava aqui sou eu. Numa suposta ligação por telefone com o sobrinho, ela pediu para que ele deixasse o reality e voltasse para a emissora da Ianguera. Sai daí, vem para cá. Você tá perdendo tempo. Não sei como você está aguentando ficar aí. Sai dessa casa chata e vem pra cá. Convidou a sister. Então, Cabrito Teves entrou no cenário como Tiago Abravanil. Ele imitou o neto de Silvio Santos, retomando um desabafo do ator sobre a relação com a família. Tiago, como assim você me diz que eu não tenho seu número, Tiago? Você que não me atende, protestou a tia. Em resposta, Cabrito fez diversas referências às críticas que o cantor fez a respeito de toda a família Abravanil dentro do BBB. Em conversa com Rodrigo ainda na segunda semana, o ator chegou a destacar que nunca teve um vínculo forte com os parentes maternos. Eu vim aqui para te conhecer, porque eu só te conheço pelas redes sociais. Eu não acredito que estou te conhecendo hoje, mas eu já superei isso. É uma coisa que eu estou trabalhando por dentro. Está tudo bem. Está tudo bem. Pati faz 33 natais que eu não te vejo. No final do programa, a apresentadora ainda destacou que, independente das críticas ou de qualquer comentário, a posição da emissora sempre será pró-Tiago. Aqui no SBT a gente é tinha brava até o final finalizou.